Oi, Ademir, bom dia pra você, bom dia pra quem tá em casa acompanhando o Alterosa Alerta. Olha, se a gente pode dizer hoje de manhã foi há alguns minutos. Há alguns minutos a assessoria de imprensa da prefeitura enviou aí a carta de renúncia do prefeito Antônio Silva. A gente tá vendo imagens da carta aí, Ademir. E nela é o seguinte, olha só, o prefeito diz, Ademir, que durante 15 anos ele teve a honra de estar à frente da prefeitura da cidade como prefeito eleito por quatro mandatos. Ele disse também, Ademir, que tomou essa decisão hoje e que foi por causa das atuais circunstâncias e por razões de foro íntimo. Ele não quis entrar em detalhes o porquê ele resolveu renunciar. Disse apenas que é por causa da situação atual e também por causa de problemas íntimos, né? Por situações íntimas aí e que decidiram então deixar o mandato, viu, Ademir? Então ele fala que renunciou, por quê, Rafael? Ele diz o seguinte, olha só, na carta ele fala o seguinte, Ademir, procurei ao longo desse tempo desempenhar minha função com honestidade, probabilidade de integração, brananã, brananã. Eu não sou o prefeito, apenas estou o prefeito, mas nas atuais circunstâncias e por razões de foro íntimo, reconheço não ter condições de continuar administrando a prefeitura. Ele ainda diz, Ademir, que ainda citou uma passagem bíblica aqui, dizendo que foi como o apóstolo Paulo, que diz que combateu o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé e encerro a minha missão com a consciência do dever cumprido. Muito bem, já segura aí que você já volta comigo. Você está chegando agora, ligando a televisão, você está vendo a carta da renúncia do prefeito Antônio Silva, prefeito Antônio Silva, da cidade de Varginha, renunciou o cargo hoje de manhã. Acerta e você vai acompanhar durante a nossa programação. A assessoria do Antônio Silva já, lógico, eles confirmaram, a carta já está rodando para todo lado, todo mundo mandando no WhatsApp, a realidade é essa, né? Então, a política de Varginha agora, você está vendo, toma outros rumos, o verde, né, assume a prefeitura. Rafael Silva, essa carta de renúncia do prefeito, do ex-prefeito Antônio Silva, vai para a Câmara Municipal, é isso? Vai para a Câmara Municipal, Ademir. Ele diz aqui no final da carta o seguinte, sendo assim, num ato livre de manifestação de vontade e para que produza os seus jurídicos ilegais efeitos, venho comunicar minha decisão irrevogável, irretratável, de renunciar, a partir desta data, ao cargo de prefeito municipal desta cidade, para o qual fui eleito nas eleições do ano de 2016 até 2020. Essa então... Irrevogável, o que ele disse aí não volta mais. Ele não volta atrás, Ademir, a carta dele está aqui de renúncia, ela nesse momento é encaminhada para a Câmara, ele encaminha ela para a vereadora Zilda Maria da Silva, com data de hoje. Inclusive, essa carta, Ademir, ela foi enviada agora há pouco. Isso. Ela foi encaminhada para a imprensa há alguns minutos, então a carta de renúncia do prefeito Antônio Silva, agora do ex-prefeito Antônio Silva. Isso, a Zilda como presidente da Câmara, não é isso? Que ela recebeu a carta, ela acabou, acabei de falar com a Zilda agora também, que é a presidente da Câmara, recebeu realmente a carta que o prefeito, ex-prefeito agora, né, Antônio Silva, renunciou.